Oi meu povo, como é que vocês estão? Gente, sumidinha deste canal, sumidinha, mas estou viva e voltei pra cá. Gente, já apareço aqui com vocês, já não estou mais loura do jeito que eu tava antes, né? Já devo perceber que já deu uma leve mudada aqui, pois é. Estou pretendendo ficar ruiva, só que estou pretendendo ficar ruiva aos poucos e ficar ruiva em casa. Estou aqui com uma leve roupinha larga, que é a roupa do Francisco, que eu tô usando, mas enfim, vou clarear aqui um pouco mais o meu cabelo com vocês. Estou usando tonalizantes, tá? Já estou antecipando aqui pra vocês. Não quero que fique desde a raiz, mas também se pega a raiz não tem problema, mas eu não quero que fique desde a raiz porque eu não quero ser refém de tintura, não quero ficar todo tempo passando tintura. Então eu espero muito que vocês gostem, vou já mostrar aqui o que eu tô usando pra ficar ruivinha. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, né? A cara tá de sono, mas é o que temos pra hoje. Se tu gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei, se inscreva aqui embaixo no canal, tá bom? Estamos chegando em 2k. Me siga no Instagram que também, se eu não estiver aqui, eu tô por lá e eu tô mais por lá do que aqui, mas enfim. E é isso, gente. Bora lá pra mais um vídeo. Então, meu povo, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô passando, né? Pra clarear meu cabelo. O meu cabelo, a raiz ele já cresceu, mas daqui pra cá ele foi descolorido porque eu era muito louro, né? Aquele louro bem platinado. Porém, o louro ele estraga muito com o cabelo e eu queria sair do louro, queria ir pra uma cor que não fosse preto, porque também o preto é uma coisa que eu ainda não quero mais com a minha vida. Não sei o futuro, mas agora eu não quero. Então, fui pesquisando, né? Vendo na internet vários vídeos e vi esse aqui, esse produto aqui que eu já usei, né? Já usei aqui ao início que tá dessa cor, que ele é o Camaleon Colo da Carpa, o nome dele, Laranja Nenhum. É esse aqui, esse produto. Eu comprei ele no site e chegou pra mim. Eu experimentei ele, como o pessoal faz no YouTube mesmo, com creme e tal. Só que eu achei que pegou, pegou, gente. Já deu uma leve mudada com creme, mas eu tô pretendendo aplicar ele, só ele, gente. Então, acho que vai ficar bem laranja mesmo, porque o meu intuito é que fique bem laranja, mas eu não quero que fique desde a raiz. Como eu já falei, não quero ter... não quero ficar refém de tintura. Ele é um tonalizante que ele é vegano, ele não é testado em animais. Eu acredito que ele não agrida tanto o cabelo, como tintura, tintura normal mesmo. Eu fiz uma aplicação, meu cabelo é bem comprido, vocês sabem, né? Meu cabelo é bem compridão, ó. E ele é cheio, então eu fiz uma aplicação. Veio até aqui, ó. Ficou até aqui. Daqui pra cá, mais ou menos, é minha segunda aplicação de hoje, que eu vou fazer. E provavelmente eu vou ter mais uma até aqui. Ele foi, se eu não me engano, 44 reais que eu paguei nele. Tava em oferta, eu acho que normalmente vocês encontram 50 reais por aí. Mas pra quem quer colorir o cabelo, né? Tingir o cabelo, ele é muito bom. Ele realmente promete, ele cumpre com o que ele promete. Pois é. Então, pra começar, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar uma lavada no meu cabelo. Eu vou lavar bem meu cabelo. Vou pro banheiro, né? Claro. Vou lavar meu cabelo, depois eu volto aqui com vocês pra gente aplicar junto. Eu vou aplicar mesmo com o dedo. Bora ver que doideira vai dar. Mas é isso. Bora logo lá que eu tô muito ansiosa pra ver o resultado e como vai ficar. Gente, já tomei baninho. Aqui meu cabelo bem molhado. Eu vou tirar o excesso aqui dele, ó. Quando eu fui pro banheiro tomar banho, eu senti, porque eu já passei a primeira vez, né? Eu senti que o tonalizante saiu um pouquinho, viu? Olha como dá pra ver a diferença molhada, porque aqui tá mais preto, aqui tá mais ruído. Mas pra mim não tem problema, não. Vou só pentear aqui ele e usar um espelho aqui pra fazer a aplicação com vocês. O espelhinho tá bem aqui. Fazer a aplicação agora com vocês. Tá aqui o produto. Da outra vez eu passei ele com... Com creme de pentear. Mas dessa vez eu vou passar ele, vou colocar na mão mesmo. O certo é sempre usar... É sempre usar uma luvinha. Mas, gente, eu falo, né? Mas não faço. Então eu vou aplicar assim, ó, gente. Normal, como se eu estivesse massageando meu cabelo. E o cheirinho, gente, é maravilhoso. O cheirinho dele, olha como fica a mão. Eu vou aplicar ele aqui todinho no meu cabelo, todinho. Como eu já passei a primeira vez, eu acho que a segunda vai ficar muito melhor. Eu vou aplicar ele todinho aqui. Fazer a aplicação aqui pra ver como é que fica. Depois disso, espera de 30 a 40 minutos. Vou pegar aqui, olha, aqui e vou passar assim. Melecar bastante a raiz dele na raiz que precisa mais pra ficar mais clarinha, né? A raiz. Pra cá já tá bem. Aí esse tanto aqui, vou pegar e vou passar aqui, ó. Vocês são muito doidas. Muito doidas, muito doidas, ó. E vou fazer assim, ó. Pra ver se pega em todos os fios. Já tô toda suja. Mas é bom que eu vou tomar banho de novo. Vou fazer a aplicação aqui todinha no cabelo. E depois eu venho já ele... Depois de 40 minutos, eu venho pra mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Voltei aqui, gente. Olha como é que tá o cabelo dela. A propósito, meus amores, tá um barulhão aí fora. Eu vou tentar terminar o mais rápido possível. Porque tá muita gritaria. Até eu mesmo tô me incomodando. E eu espero que vocês me perdoem. Mas, olha aqui. Olha como ficou. Liguei a ringue pra vocês verem. Olha aqui como já tá, gente. Muito mais laranja do que tava. Eu vi uma diferença enorme. Não sei se vocês perceberam aí. Mas eu vi uma diferença enorme no meu cabelo. E eu tô esperando dar não tá todo seco. Tô esperando ele secar naturalmente. Fiz uma make aqui, né? Pra ajudar um pouquinho na produção. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo de assistir esse vídeo, né? Tô gostando muito. Apesar que o tonalizante eu sei que com o tempo sai. Eu não sei o que que eu vou fazer. Se eu vou acabar pintando ou não. Mas, enfim. Tô gostando muito dessa fase. Eu vou em vinha. Ai, gente. Tô amando. Tô apaixonada. E é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. A mão continua um pouco amarela. Mas com o tempo sai. Tá tudo bem. E então é isso. Obrigado muito por assistir. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.